Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Ash e o Pikachu do anime Pokémon pra vocês. Já conto com o like de vocês aqui embaixo se você gostar do conteúdo que me ajuda bastante aqui no canal, certo? Vamos lá pro desenho então, pessoal. Primeiro passo pra gente fazer esse desenho aqui vai ser fazer um círculo bem grande, tá? Pra fazer foco aqui na base do rosto do nosso Ash, né? Então eu vou colocar ele um pouquinho mais pro lado de cá pra fazer essa base aqui da parte do rosto dele. Mais ou menos nesta região aqui, tá? Logo depois disso eu vou colocar um círculo também nesse canto aqui, ó. Por que nesse canto? Porque aqui vai tá a base da cabeça aqui do nosso Pikachu, tá? Então eu vou fazer os dois como se eles estivessem abraçados um no outro aqui. Temos então aqui o círculo inicial da cabeça do Ash e o círculo da cabeça do Pikachu, certo? Vou colocar uma linha mais ou menos nesse lado de cá, ou nesse cantinho aqui, tá? Pra já fazer a divisória aqui da base do rosto do Ash. Então a gente vai colocar uma outra linha também nessa parte de cá, ok? E uma linha também aqui embaixo pra já fazer a região dos olhos do Ash, tá? Feito isso então, pra isso aí que eu posso fazer aqui primeiro. Eu vou colocar um círculozinho oval aqui nesse cantinho pra fazer a primeira base do olho dele aqui. E nesse lado de cá eu vou colocar um segundo círculo oval também, tá? Como vocês podem ver, a cabeça do Pikachu, ela passa aqui, né? E tampa um pedacinho aqui da região do olho dele, tá? Então a gente vai fazer nesse lado de cá primeiro. Nessa parte, como temos aqui já a marcação dos olhos, eu vou colocar inicialmente aqui já a região da base do cabelo dele aqui em cima. Vou colocando uma linha aqui pra cima, certo? Como se fosse um triângulo, tá? A gente faz uma linha um pouco mais aberta pra esse lado de cá, ó. Ok? Nessa base aqui a gente vai encaixar já a linha que seria a linha da aba do chapéu dele, tá? Então a gente vai trazer a linha até mais ou menos aqui assim, ó. Ela é mais inclinada desse jeito, tá? Continuando aqui, a gente pode colocar uma pontinha para o lado de cá pra fazer uma parte também aqui do fio, né? De cabelo que tem a mais aqui na cabeça do Weston. A gente vai colocar uma linha aqui e temos aqui a base da franja, tá? E a partezinha do lado da franja também, né? Nessa base aqui então de cima, já tá finalizada, eu vou fazer a região do olho primeiro, tá? Como ele tá com os olhos fechados, a gente vai colocar uma pequena meia lua nesse lado de cá, ó. Mais ou menos assim. E vou deixar um pouquinho mais grosso essa camada. Começando um pouco mais fina, a gente vai engrossando ela nesse lado de cá, ó. Até a gente finalizar aqui. Já posso passar o lapizinho aqui pra deixar mais escuro essa região, tá? Nesse lado de cá, a mesma coisa. Só que aqui não mostra muito o olho dele, né? Por conta ali que ele está com a parte... Tem a parte da cabeça do Pikachu aqui, tá? Então a gente vai fazer até mais ou menos aqui assim, ó. Vou deixar um pouquinho mais fino no início. E a gente vai dando uma aumentadinha também aqui, até chegarmos mais ou menos nessa região aqui, tá? Depois disso eu vou colocar também aqui uma linha pra base da pálpebra aqui em cima. E outra linha nesse lado de cá também, ó. Concluindo essa partezinha aqui da região dos olhos dele, eu vou colocar nessa parte de cima aqui também já a base da sobrancelha, tá? Então a gente faz uma linha aqui. Pra chegarmos bem próximo aqui da região, aonde tem essa base da aba do chapéu. Vou fazer ela mais fininha no início e vamos aumentando também aqui, ó. Posso passar o lapizinho preto também nessa parte de cá. Nesse outro lado também é a mesma coisa, né? A gente vai fazer a inclinação aqui, ó. Passando por trás dessa região aqui do cabelo, tá? Até chegarmos aqui em cima. Mesmo esquema, a gente vai deixar mais fininho no início e vamos aumentar a base aqui também. Já posso passar o lapizinho preto também nessa parte de cá. E também nessa daqui também, né? Que vai ser a partezinha aqui do cabelo dele que eu vou deixar redemarcada essa região. Beleza? Inicialmente, então, aqui na base do olho, na base do rosto do personagem, tá quase pronto. A gente vai colocar logo abaixo aqui na região de cima, na parte de baixo aqui do cabelo dele. Vou colocar a região do nariz, tá? Fazer uma pequena voltinha aqui. Como se fosse um triângulo um pouquinho encurvado, ó. Mais ou menos assim pra fazer a região do nariz dele. Já vou colocar também aqui nessa parte de baixo a região da base da boca, ó. É só uma meia-lua bem grande mesmo, tá? E chegamos mais ou menos aqui assim, ó. Feita a parte da região da boca, a gente vai colocar nessa parte de baixo aqui aquela marcaçãozinha que tem no rosto dele, que é tipo um Z, né? A gente vai fazer mais ou menos assim, ó. Faz a linha até aqui. E vamos encaixar aqui pro lado também, tá? Beleza. A gente já pode pegar a borrachinha e já está apagando, tá? Essas partezinhas aqui a gente não vai usar mais. Caso queiram apagar depois, também você pode apagar depois, tá? Aí fica a critério de vocês, beleza? Feito isso, então, a gente já tem o início do olho aqui, né? Do olho não, do rosto, do Ash, tá? Eu vou completar essa aba do chapéu dele aqui pra ficar mais fácil de entender, ó. Nessa base de cá, essa linha do chapéu vai vir até aqui embaixo, tá? E nessa base aqui do lado, ó. Menino finalzinho, eu vou fazer já a linha aqui pra baixo pra fazer a base do rosto dele, tá? Nesse lado de cá, um pouquinho diferente. A aba desce um pouquinho mais, a gente vai dar uma leve inclinada aqui pra cima, ó. Pra fazer aquela partezinha da aba do chapéu. Nesse lado de cá, eu vou trazer uma linha aqui no cantinho pra fazer aquela parte da costeleta, né? Do cabelo aí dele, tá? Então, a gente faz a linha até aqui embaixo. Vamos fazer já um cortezinho aqui pra cima. E eu vou começar a arredondar essa parte de cá pra fazer a base da orelha. Vou deixar um pouquinho mais aberta nesse lado de cá. A gente traz ela um pouquinho mais pra dentro aqui também, ó. Mais ou menos assim, tá? Lembrando, se tiverem dificuldade no desenho, é só você ir pausando o vídeo, tá, pessoal? Faz devagarinho aí que você vai conseguir. Qualquer dúvida, é só você comentar aqui embaixo, beleza? Feito isso, então, nessa base do lado, aqui nesse cantinho aqui, eu vou fazer já a partezinha do queixo dele aqui, ó. Que temos a linha do meio inicial, né? E nessa base do queixo, eu vou dar uma leve inclinada aqui pra cima pra fazer a parte da mandíbula depois daqui. Eu vou até descer nessa região de cá, ó. A base da mandíbula, tá? Mais ou menos assim. E essa parte tem que inclinar e fechar nesse cantinho. Então, a gente vai fazer desta forma aqui, ó. Pra já fazer a partezinha aqui do rosto do oeste, tá? Finalizar essa base do rosto do oeste, né? A gente vai fazer nesse lado de cá a marcação aqui da base da orelha dele, ó. Uma curva aqui e mais outra curva no lado de cá. É bem simplificado mesmo, tá? Feito isso, então, nessa parte de cá, onde tem essa região aqui da aba do chapéu dele, a gente vai inclinar essa base, deixando um pouquinho mais alta aqui no meio, ó. Mais ou menos desta forma, tá? Como se fosse uma meia-lua mesmo, ó. Pra gente poder fechar essa base da aba do chapéu. Ó, deixamos até aqui assim, mais ou menos. O que a gente tem que fazer agora aqui, a parte do rosto do Pikachu, pra poder completar essa base do desenho, tá? Mas antes de completar a base do desenho, eu vou fazer já a partezinha aqui do outro lado do chapéu, ó. A gente vai inclinar essa base até mais ou menos aqui assim, ok? E já vou subir essa região também aqui, pra fazer ou finalizar a base do chapéu dele. Aqui a gente pode colocar uma outra linha, tá? Mais ou menos aqui. E nessa base, onde tem a região aqui da base final, né? Da parte do rosto dele, e já vou fazer uma linha também nesse lado de cá, pra gente poder subir a aba aqui, né? A partezinha de cima do chapéu do Ash, tá? Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Depois disso, nessa parte de cá, eu vou fazer também a região do cabelo. Mas antes disso, tem que fazer a região do cabelo por aqui primeiro, ó. Fazemos uma pontinha nesse lado de cá, bem pequenininha, tá? Colocamos mais outra ponta aqui, um pouco mais aberta agora. A gente vai subir de novo. Certo? Nessa parte de cá, a gente pode deixar um pouquinho mais inclinado também essa base, ó. Vamos fechar aqui novamente. Nesse lado de cá, a gente faz de novo a mesma linha, só que agora um pouquinho mais inclinado e mais arredondado, ó. Chegamos aqui em cima, e o que a gente vai fazer agora? Vou fazer o encaixe também, pra esse lado de cá, do mesmo jeito, ó. Tem uma pontinha aqui, mas ele fica mais inclinado, tá? Então a gente pode fazer mais ou menos assim, ó. Beleza? Nessa parte de cá, pra poder finalizar essa parte do cabelo do Ash, a gente vai colocar uma linha aqui, a gente vai encaixar essa linha, nesse lado de cá, já vai estar pronta aí a base do cabelo dele. Essa parte de cá, eu posso deixar um pouquinho mais pontudinha aqui, pra ficar melhor. Beleza? Cabelo no lado de cá pronto, então, né? A gente tem que dar a fora na base do Pikachu, tá? Aqui no Pikachu é bem simples, tá, pessoal? O que a gente vai fazer primeiro? Nessa base do rosto inicial dele aqui, eu vou tirar um pedacinho aqui dessa partezinha do rosto, mais ou menos até aqui assim, ó. Fazer deixando um pouquinho mais arredondado aqui também, né? Então a gente já tem aqui a base, mais ou menos, ó, da parte da cabeça dele, tá? A inclinaçãozinha aqui, ó. Mais ou menos assim, porque tem uma voltinha aqui, né? Tanto na parte do narizinho ali do Pikachu. Nessa parte de cá, já vou colocar aqui em cima a base do nariz dele, ó. A gente já pode até pintar de preto essa parte de cá. Deixar mais inclinado aqui também. Certo? Na base do rosto, a gente vai trazer essa linha aqui pra cima. Vamos fazer esse encaixe até chegarmos aqui em cima, ó. Nesse cantinho de cá, ó. Ok? Nessa base de cá, já posso colocar aqui a região da base da orelha dele, que é bem inclinadinha aqui. Não é muito grande, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Vou fazer aqui a partezinha mais volteadinha aqui, ó. E a gente vai abrindo um pouquinho essa parte da orelha até chegarmos nesta região aqui, ó. Certo? Vou colocar aquela marcaçãozinha da região da orelha. E essa parte vai ser todinha escura também, tá? Temos a primeira orelha pronta, né? Nessa partezinha de cá já vou colocar uma marcaçãozinha aqui mais ou menos pra fazer a região dos olhos do Pikachu, que vai ser mais ou menos nessa partezinha aqui. E aqui é bem simples, ó. É só colocar uma pequena meia lua mais ou menos aqui assim. Vou deixar a partezinha de cá um pouco mais fina, tá? E a gente vai aumentando essa base aqui até chegarmos na parte do lado de cá. Pintamos de preto essa região também. E ele vai ter o mesmo tracinho, né? Que tem aqui no olho do Ash também, né? Que seria a base da pálpebra, tá? Então a gente pode colocar uma linha aqui também. Feito isso, então a região aqui dos olhos do nariz já estando pronto, né? A gente vai fazer só uma pequena inclinação nessa parte de cá pra fazer a região da boca, ó. Que é bem pequenininha, tá? A gente vai fazer só uma inclinaçãozinha aqui mais ou menos, ó. Aqui a gente vai ter já a região da boca aí do Pikachu. Nessa base de cá, pessoal, descendo um pouquinho mais aqui a gente vai fazer já a linha da outra orelha, tá? Que é um pouquinho mais caída, ó. Então a gente traz a linha um pouco mais pra cá. Faz essa mesma angulação que a gente fez nesse lado de cá, tá? Deixando um pouquinho mais pontudinho aqui e um pouco arredondada também, né? Vai terminar mais ou menos aqui, ó. Então a gente vai só abrir um pouquinho essa base de cá e encaixar nesse cantinho. A gente já pode colocar também aquela marcaçãozinha da base da orelha dele também e já passar o lápis de novo aqui só pra demarcar e mostrar que essa partezinha vai ser bem escura do desenho, tá? A gente pode estar apagando essa parte de cá que não vai aparecer mais, né? Ok? E a gente vai levar essa linha por trás aqui pra fechar já a base da cabeça do Pikachu aqui embaixo. Só que nessa parte de cá vai ter também o braço do Ash ainda nessa parte do Pikachu. Só que antes disso também tem o braço do Pikachu aqui. Então a gente vai colocar uma linha arredondada aqui pra fazer o início do braço dele, tá? Essa parte de cá a gente pode também estar apagando, tá? Lembrando também que boa parte aqui desse cantinho do rosto do Ash vai sumir também por conta do braço do Pikachu então a gente vai colocar uma linha mais ou menos aqui assim, ó pra já fazer a descida do braço dele aqui, né? Que seria o braço do Pikachu, tá? A gente apaga aqui Ok? Deixa assim por enquanto que a gente vai fazer nesse lado de cá aquela bolotinha do lado do rosto dele, tá? Então a gente faz um circulozinho mais ou menos aqui assim pra formar aquele circulozinho, né? Que seria aquela parte vermelhinha ali que tem no rosto do Pikachu, tá? Mais ou menos assim Feito isso então a gente pode finalizar a base das mãos dele aqui, ó que é bem simples, tá? Faz várias voltinhas assim, ó como se fossem triângulos pequenos, ó Acho que são cinco, tá? Mais ou menos aqui assim a gente finaliza já também a parte da mão aí do Pikachu Feito isso então com a base do braço do Pikachu já inclinado aqui eu vou colocar nessa aba de cá um círculo pequeno pra fazer a mão do Ash aqui depois, tá? Mas antes de fazer a mão do Ash aqui eu vou fazer a primeira parte do braço Então a gente faz uma inclinação pro lado de cá, ó deixando um pouquinho mais arredondado aqui pra fazer aquela partezinha que é tipo uma pulseira que ele usa ali, né? Um paninho Deixa eu fazer a linha aqui pra baixo também Beleza Aqui a gente já tem a base da pulseirinha, né? E a gente já pode inclinar essa base do braço dele pra cá, ó Leva uma linha mais inclinadinha aqui, a gente faz uma pequena curva, tá? Pra fazer a base do antebraço dele aqui, né? Nesse lado de cá a gente vai descer essa linha também, ó Vamos inclinar um pouquinho essa base de cá pra gente poder fazer essa parte da subida do braço dele, ó Fazer mais ou menos assim Beleza? E levamos a linha pro lado de cá também Aqui a gente já vai ter a região da base do braço do Ash ali, tá? Feito isso, a gente pode inclinar um pouquinho mais essa linha aqui pra baixo, ok? E nessa parte de cá a gente faz só um pedacinho da roupa aqui, ó Faz uma linha pra cá Faz a curva aqui da base da roupa dele E vamos inclinar mais ou menos aqui assim que seria a parte da camiseta, né? Então essa parte da cabeça do Pikachu pode encaixar aqui também, ó Feito isso, então a gente já tem o braço do Ash aqui como se tivesse abraçado, né? No corpo aqui, ó atrás da cabeça do Pikachu A gente vai colocar agora a região da mão dele aqui, tá? Nessa base da mão é bem simples A gente vai fazer uma linha pro lado de cá mais ou menos Vamos finalizar primeiro essa partezinha aqui da parte da pulseirinha que ele usa A gente vai inclinar aqui embaixo A mão dele é bem grande, tá, pessoal? Então a gente faz essa inclinação aqui Vamos fazer essa aba um pouco mais aberta, ó Passando por baixo aqui da mão do Pikachu também Nessa parte de cá a gente já pode colocar uma curva pra primeira parte do primeiro dedo aqui do Ash, tá? Fazer um pequeno cortezinho aqui, certo? Aqui a gente vai fazer uma outra linha já pra segunda parte do dedo, né? Vai ser bem simplesinho mesmo os dedos, tá? Vamos colocar essa linha aqui Curvou aqui no lado de cá também A gente vai trazer essa linha mais aberta aqui também Beleza? Vamos fazer um encaixezinho da parte da luva aqui também, né? E nessa aba do lado de cá eu vou fazer uma pequena curva aqui mais ou menos pra gente trazer já também a base de braço de baixo aqui da mão dele, ó Traz o encaixe do dedo aqui Certo? Bem simplesinho mesmo, tá? Encaixamos a outra parte da luva Faz uma outra curva pro lado de cá também Vamos descer essa parte do dedo aqui também, ó Mais ou menos aqui assim, tá? Aqui são um, dois, três, quatro dedos, né? Vai ter mais outro aqui depois Então a gente faz uma inclinação aqui E nessa base de cá a gente vai descer essa região aqui debaixo da mão dele pra fazer depois a parte do último dedo A gente pode inclinar aqui a partezinha já da luva também E essa partezinha aqui do braço, né? Da mão do Pikachu Pikachu não do Ash já vai estar pronta, tá? A gente pode até inclinar um pouquinho mais aqui também, ó Beleza? Feito a base da mão dele então finalizada, né? Essa partezinha a gente pode estar apagando essas linhas de marcação que a gente fez de início, né? Que era somente a marcação mesmo do desenho, ó Beleza? Continuando aqui então essa base da região dos personagens aqui com essa parte de cá pronta a gente pode só pegar um pedacinho da base do corpinho aqui do Pikachu aqui pra baixo já vai estar finalizado, né? Nessa aba do lado de cá só vai ter a base um pedacinho do corpo dele aqui também a gente vai trazer a linha aqui seria um pouquinho mais arredondada, tá? Já inclinamos a base da perna dele por adentro aqui também só que a gente vai fazer a perna completa porque tem um pedacinho que também dá base do corpo do Ash, né? Então a gente vai finalizar aqui o pescocinho do Ash primeiro com uma curva nesse lado de cá, ó encurvamos aqui, tá? essa parte de cá a gente vai fazer uma outra linha também aqui vamos descer até mais ou menos aqui assim, ó beleza aba aqui nesse lado de cá agora a gente vai fazer a parte do capuz dele, tá? a gente vai fazer uma linha pro lado de cá, ó bem inclinadinha mesmo, tá? deixa eu tirar essas borrachas daqui inclinou essa base de cá a gente traz a linha pro ladinho e nessa parte de cá a gente vai fazer só uma leve linha aqui, ó mais ou menos aqui pra fazer o início da base do capuz dele, ó então a gente faz a base do capuz aqui encaixou até mais ou menos aqui assim e nessa parte de cá, ó subindo aqui essa linha a gente faz uma linha já pra fazer a base do ombro nesse lado de cá colocamos a base do ombro aqui mais ou menos até aqui assim, ó traz a linha também aqui pra baixo, tá? fez a base do ombro então a gente faz uma outra linha nesse lado de cá pra dar continuação no outro lado do ombro, ó a gente traz a linha até aqui aqui a gente faz uma outra linha seria uma dobra da base do braço dele da base da roupa, né? ok? e vamos encaixar essa aba aqui também, ó beleza? temos aqui então a região do braço e nessa parte de cá a gente vai completar aqui a parte da perna do Pikachu e essa base aqui vai ser toda a parte do corpinho, né? do nosso Pikachu aí certo? feito isso então a gente tem que fazer só finalizando aqui agora colocamos a aba final aqui da base do capuz dele e nesse lado de cá no finalzinho do cantinho aqui a gente vai trazer a parte das costas aqui do Ash, né? pra poder finalizar esse desenho aí feito isso então a gente vai completar também aqui como se fosse uma cordinha que tivesse aqui, ó então a gente pode o bom de colocar mais uma linha que já pintamos de preto também, né? e feito isso a gente vai fazer só a base da aba do chapéu dele nesse lado de cá, ó vamos inclinar até aqui embaixo certo? finalizado essa parte de cá então a gente pode colocar só um pedacinho do cabelo que quase nem aparece aqui, ó a parte do cabelinho do Ash nesse cantinho aqui mais ou menos, tá? pra finalizar sim o nosso desenho aí do Pikachu e do Ash certinho? se você gostou do conteúdo pessoal não esquece de deixar o seu like aqui embaixo que ele é muito importante, tá? pra que eu possa continuar gravando vídeos assim pra vocês não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos vou usar agora a minha canetinha nanquim, tá? pra fazer todo o contorno desse desenho e assim que eu finalizar o contorno eu já me despeço aí de vocês beleza? lembrando também aqui embaixo primeiro link da descrição eu sempre deixo um curso de desenho pra você que quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar comece por onde eu comecei esse curso eu também já adquiri tem me ajudado muito aqui no canal e já ajudou mais de 100 mil alunos pessoal 100 mil alunos a desenhar do zero e eu sou um deles beleza? muito obrigado e até o próximo vídeo fui! tchau! 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 tchau!